Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo ao sétimo vídeo de God of War aqui no canal. A nossa saga continua e quem acompanhou, quem está acompanhando, tem visto que está ficando louco. Desde o primeiro vídeo, o negócio já está lindo de morrer e agora a coisa está apertando cada vez mais. Quem viu o vídeo anterior, junto com a gente na saga, viu que conseguimos chegar em Aufheim, um lugar que, mano, de bonito, tem só a entrada, velho. A bruxa que nos levou até lá, só que por fim, ela não conseguiu ficar, ela foi expulsa, parece que tem uma maldição aí e tal, que não permite ela ficar. Aí, beleza, começamos a visitar o lugar, né? E quando tudo parecia lindo, bonito, maravilhoso, meu, apareceram uns bichos esquisitos, cara, uns abelhudos muito loucos aqui, que muito apelão também, de fato, por nome de elfos, né? Eles são os elfos escuros e aparentemente eles estão em guerra aí com os elfos claros. Tudo para ver quem fica aí com o poder da luz, o poder da luz que controla o lugar. Depois de muito quebra-pau, né? Conseguimos chegar mais próximo da luz, mas ainda não adentramos no templo onde ela está. E é agora que você me acompanha em mais essa. Se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Vai lá, dá uma espiada e gostando do conteúdo, se inscreva, meu. Espero que você goste muito do que está sendo postado aqui. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros e na descrição do vídeo vou deixar o link para vocês acessarem aí o canal de cada um. Vale a pena que os caras manjam muito, beleza? Então, sem mais delongas, bora! Bem na entrada do templo, vimos aí que o portão está totalmente lacrado. Então, a gente está entrando por um lugar aqui, uma... Ah, mano... Aquele cara de novo, mano... Enfim, entramos por outro lugar. O que é aquilo, mano? É outro elfo esquisito. Esses são diferentes. Nossa! Olha esse aí, cara! No vídeo passado, a gente não viu esse aí, não. Esses são de nível 3. Por isso que são mais zicas, meu. Aí, ó... Eu bato, bato e não tira quase nada. Nossa! Meu, aquele de... De asa branca lá, né? Ele chama outros elfos. Vocês viram ali? Filho da mãe, cara! Tem que matar ele primeiro. Caramba! Nossa, velho! Vou morrer! Olha a minha vida! Olha! Filho da mãe! Filho da mãe! Meu, eu estou morgando, cara. Beleza. Agora é só acabar com as crias dele, né? Ah, mano! Minha vida! Caramba! Primeira vez que eu morri, cara! Primeira vez! Primeira vez! Não! Ainda bem que acabou. Né? Caramba! Minha vida Esse aqui é capaz de convocar reforços Então é melhor derrotá-lo logo Não é difícil de identificar Pois as suas asas brilham Quantos elfos escuros Será que existem em Alfenheim? É porque são várias categorias Já encontramos aí Uns cinco diferentes Olha o pesadelo Ah, mano, mais elfos lá atrás Minha vida, cara Tá só... Ai, caramba, esses pesadelos Minha vida tá só... Vou morrer de novo Meu Deus, cara Pesadelo explosivo Ah, esses pesadelos gostam de se aglomerar e explodir É, eu vi, mano É bem irritante mesmo Isso é impressionante Um, muito cuidado Ah, esse é o que eu acho É, eu vi, mano Ah, eu vi Já me perdi Ah, eu vi Já me perdi Ah, você ve Ah 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 O que é isso? Tem um elfinho claro ali embaixo Morrendo Por que estão matando ele? Ele não fez nada Não faça suposições Está vendo apenas o fim da guerra, garoto Não sabe o que levou a isso Mas ele nem se defendeu Foi a escolha dele Nós fazemos a nossa Nossa, aqui tem um de Asa branca lá, brilhante Que convoca mais E a minha vida está só Pô, mano Ah, não vai dar Não tem como A menos que milagrosamente Eu mate algum E eu consiga vida Vai Ai Ah, mano Você vê como essa fase é carnicia, cara Eu não tinha morrido até agora no jogo Nessa fase já foram duas vezes Que droga, mano O negócio é focar nesse aqui, ó Caramba, meu Caramba Corra Mano, eu quero sair desse reino, velho Meu Deus Nossa, que sorte O brilhantoso lá a gente já matou, né Nem vi, cara Ele deve ficar aí, pois Sei lá Você viu como sem ele Fica bem mais fácil E agora? A luz está próxima Procure um jeito de entrar Quando ele gira a arma Significa que está prestes a convocar mais elfos Tem que tentar pegar ele antes Não, 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 não Não, não Não, não Não Deu certo. Olha, mais pontes de luz. Me siga. Aí, ó. Excelente dica, ó. Vocês já perceberam durante os vídeos, né, que... Pra pegar os pesadelos, cara, é bom que você jogue o machado. Não fico esperando eles chegarem, não. Porque principalmente nessa fase, eles se tornam aí... Kamikazes, né, meu? Eles vêm explodir em cima de você. Então, taca de longe. Aí, ó. Dá certo. Mano, tá lá. Já vai sumonar os bagulho, olha lá. Nossa! Cagada. Vem, safado. Não vai sumonar ninguém, não. Putz, quase. Ah, mas mesmo assim, vem alguns, cara. Ele caiu. Não vai sumonar. Não vai sumonar ninguém. Não vai sumonar ninguém. É isso. Não vai sumonar ninguém, cara. Você está restaurando os caminhos. Que lugar bizarro. Que lugar bizarro. Que lugar bizarro. Que lugar bizarro. Como a Bifrost vai absorvê-la? A bruxa disse que é só entrar nela. Ela disse? Quando ela foi arrancada desse reino. Ah, como eu não ouvi isso? Estava mais preocupado com a segurança dela que com o nosso objetivo. Eita, pega. Mano, que bicho feio. Dá-lhe a atriz, velho. Você vê como os personagens vão evoluindo, né, meu? A interação entre eles. Que massa. Eita, é tão grudento. Quina, Nuna! Mais um! Para trás. Eita, é tão grudento. Mas vamos tomar cuidado. Maluco! Caramba! Você é louco se essa galera percebe nós aqui, meu. É o centro de tudo, né? Destrua a colmeia e obtenha a luz. Olha isso! Ah, onde que esse negócio é elfo, velho? Mas nem ferrando. Nem lascando. Ali, esteja pronto quando cair. Temos que ser rápidos. Tá. Pule, garoto! Vixi, agora já era. Aí vem eles. Fique atrás e proteja os lados. Sim, senhor. Ai, caramba. Continue atirando, garoto. Mano, é muito. Ah, o bom é que eles são fracos. Ai. Eles são fracos, Líder. Né? Caramba, é difícil. Sabia que ia dar merda. Eu sabia que ia dar merda. Rápido. Dê-me que ia estar fracos. Não é melhor. O que vai acontecer? Já era DEFER. É adequado. SÓ-á, qualquer invejo. É maravilhoso. Eu tô bem Uau Que lindo Chegamos, cara A luz Tá fazendo o tempo inteiro ressurgir Ela é a fonte de tudo Espera Tá Cantando Tô ouvindo A voz dela Eu disse que ouvi Acha que ela tá aí? Essa doeu A mão parecia pegar fogo Fique aqui Mas eu quero... Fique Aqui Só use em último caso Vai me dar seu machado? Você pode segurar o machado Não é um presente Mesmo assim Então vamos lá O que é isso? Vem Você tem que voltar Me deixou sozinho aqui Atreus Sozinho com ele Ele sempre se vai Ele nunca tá aqui Ele não me quer E nunca vai me querer Cara Cara, essa trilha sonora Velho Cara, essa trilha sonora Eu não o conheço E ele não me conhece Nem parece que ele Eu sou forte Sou esperto Não sou o que ele pensa Eu sei das coisas Ele não fala comigo Ele Tá ouvindo? Ele Não você Só que Não é bem assim Eu amo meu pai Só queria que ele melhorasse Eu sei que ele consegue Que viagem, né? Se ele tentar Eu tento Mas se ele não tentar Volta, por favor Eu sei que você tá por aí Em algum lugar Ele só vai E é E ele já vai o que você fez porque você fez isso eu te salvei você tava preso ali eu esperei esperei e você não saía então eu puxei você garoto foi só por um caraca momento não você ficou lá por muito muito tempo não sabia o que fazer você me deixou de novo você nem liga eu é impossível e vamos logo antes que eles voltem mano moleque fez a limpa conseguiu o que você queria sim olha a saída ali mas não tem luz para fazer a ponte a gente tá preso e a corda de arco da bruxa inútil garoto o arco segure você adquiriu flechas de luz dispare-as em cristais de luz para infundi-las com a luz de alfenheim massa e 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 o e e Isso é muito bom Só que só agora Bom, se bem que a gente não sabe Quantos desses Gramados a gente vai encontrar ainda Até sair daqui Tem que plugar o Cristal lá na frente, eu acho Não, não, não Pesadelo. É daqueles que explodem ainda. Ai, caramba. Eles falam esquisito, né? Caramba, meu. Tem algum tacando flecha. Poder, né? Do lado de trás. Ali, ó. Toma, mano. Já era. É claro. Vamos voltar pra cima. Vamos lá. Vamos lá. É esse aqui o Zika Nossa, maluco Que delícia fazer isso Toma Zero ela Pô, é a impressão minha ou a fúria Tá durando mais, cara Isso é muito bom, liga Tá bloqueada também Mano, já tô cansado desses bichos Mano, esse aqui é roxo Parece que ele tem a roupa do Pantera Negra, tá ligado? Olha lá Quase Olha lá, ficou roxo também Já é Não funciona? Não. E agora? Não é aqui mesmo que a gente tem que ficar? Também não. Tão pouco. Caramba. Nossa, mano. Como eu sou burro. Ei, Laia. Olha aqui, garoto. Nada demais. Deixa com o papai, né? Acho que desse ângulo não dá pra pegar os três. E um só, como sempre, não faz nada, né? Vai sozinho, bora então. Caramba. Caramba. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Onde que funcionou? Ali em cima. Boa. Não, mano. Cai à toa. Dali dá pra ver o ângulo certinho. Pra pegar os três... Essas três gosmas ali. Ali, ó. Agora vai. Agora você pode alcançar o vaso. Aham. Cara, que fase maçante, mano Olha, se vocês estão assistindo até aqui Vocês são guerreiros, hein, meu Puta merda Se tá chato, jogar Imagino vocês assistindo Vai em frente O maior homem ou árvore sem mim nunca nasce É, é semente Enigma cidíclus Então, é uma porta mesmo Eita Olha os elfos brancos, cara Esquisitos, né Eles não tem asa Flutuam Olha lá, o céu tá claro agora Ótimo Aquele chifrudo voltou O que ele quer agora? Eu odeio esse cara Eu também Você viu algum outro caminho? Não Então Será que é por aqui mesmo? Putz Mano, uma regressada, velho Será que em todos os reinos tem esse demônio? É duas ainda aqui Risada do bagulho Beleza Uma já foi Nossa, que raro Conseguir pegar uma regressada nisso Cara, é muito difícil Já era Grosso Bom, pessoal É isso aí Vamos ficando por aqui Porque, cara Eu admito Esse vídeo foi maçante Cara, sempre as mesmas coisas Não gostei desse reino não Na boa O bom é que a gente já tá saindo dele também Provavelmente no próximo vídeo A gente já termina Isso é ótimo Bom Enfim Espero que vocês tenham gostado Mesmo assim Não esqueçam de comentar Se vocês gostaram Avalie lá Comente Vamos discutir a respeito Que eu já de cara Falo que não curti essa fase não Mas enfim É isso aí Se você não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Não conhece meu conteúdo Dá uma espiada lá E gostando Se inscreve, cara Marca o sininho Para receber as notificações E vem com a gente Beleza? Forte abraço Tudo de bom Fique com Deus Até amanhã No próximo vídeo De God of War Vamos sair desse negócio Valeu Fique com Deus